Nesta terça-feira, dia 11, continuou a assinatura dos contratos e entrega das chaves do Residencial Jardim Europa, empreendimento que está no município de Jaru desde 2006. E como nós relatamos, entrou gestão e saiu gestão e nunca foi concluído esse trabalho. Até agora, onde as famílias comemoram muito feliz com a assinatura dos contratos. Nós estamos dentro da escola Jean Carlos Muniz, onde está acontecendo a segunda parte desta assinatura dos contratos, como nós falamos. E foi definido os horários em que as pessoas têm que vir aqui a partir do nome delas. A letra do nome define o horário que elas vêm para assinar os contratos, assim não ficar muito tempo em fila. Dado o recado para você aí de casa. Agora veja como estão felizes as famílias que já estão pegando as chaves. Agora o que preocupa os contemplados, o que falta resolver, é a questão da caete com a ligação da água e também a serão com a ligação da energia. Segundo informações levantadas, que foi passada a nossa equipe através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Ascentes, aproximadamente 30 dias, esse é o prazo para que faça a ligação de água e luz em todas as residências do Residencial Jardim Europa. Quem fica contente sempre é os contemplados, é claro, né? O exemplo do rei, ele que veio da Bolívia para viver em Jaru e agora recebeu também uma casa.